Hoje uma belíssima tarde de sol. Se o jogo acompanhar o tempo, hoje teremos uma belíssima partida certamente. As torcidas já estão fazendo a festa, empolhando suas bandeiras, cantando sem parar para empurrar os times do coração para a vitória. Resta saber se as duas equipes vão fazer a parte delas também. Tomara que sim. Este estádio é uma maravilha, perfeito para jogar um grande clássico. Resta saber se é um grande clássico. Tudo pronto, o juiz autoriza e a bola rola. Opa! Falta dele ali, não tem discussão. Parece que ele está louquinho para receber um cartão. É o último aviso do juiz. Eu falei que se não apertar esse botão, para não dar tanto carrinho, uma hora ia acontecer isso, o resultado. Já viu, né? Ele... Doddy... Franco... Procurou alguém ali na... Olha a chance! Chegou para o raro que estava mirado e põe sorte na casa. Meteu a bola ali na ponta. Aqui é o local ideal para um cruzamento, hein? Emendou! Opa! Contra a batida! Fábio se mandou lá para o ataque. Saiu pela lateral. Recebeu a batida! Defendeu bem o goleiro. O goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Espaulou o goleiro. Nadam! Mandou a bomba! Mandou a bola para o ataque. Abriu ali pela direita. Recebeu! Vem o passe. A posição é boa. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. E o time parte em contra-ataque. Ele estava esperto no lance, hein? São esses lances em que eu me identifico com o jogador. O cara demorou demais para passar essa bola. Estragou tudo. Meteu ali pela esquerda. Costa. Bola enfiada pelo meio da defesa. Mandou um balão lá para frente. Ih, rapaz! Agora complicou para eles! Agora só passou! Quis fazer tudo sozinho. Espreguiçou uma boa jogada. Franco. Deixa toda a zaga para trás. Paulinho. Ficou com a gola na tentativa da enfiada. A ideia foi ótima. A visão do jogo também. Só faltou acertar o passe. A pita lá dentro do fim da primeira etapa. Uma ótima atuação coletiva e tática do time. Mendeu a menor chance para o adversário. Por enquanto, ninguém conseguiu chegar ao gol. Zero a zero. E começaram os 45 minutos finais. O Grêmio jogou melhor no primeiro tempo. Mas é aquela coisa, né? O futebol, o passe. E vem a batida! Pegou mal demais. Esse time é muito perigoso no contra-golpe, Nilton. Se essa defesa não acordar, a coisa vai complicar. Dessa vez tiveram sorte. Tentou o passe. A metida de bola. Jogou! Um gol para incendiar a torcida. Isso é que é tempo de bola. Soube se posicionar corretamente, não estava impedido e fez a festa. O Grêmio saiu na frente. O time voltou para a segunda etapa como se não tivesse amanhã. É outro jogo, é outra história. A metida de bola pela direita. Preparou o canudo. Mandou mal. E dominou muito bem, mas o chute não saiu tão legal. Partiu pela esquerda. Pavon. Bola enfiada entre a marcação. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Lançamento por entre a defesa. Fábio está livre na ponta. É agora. E agora? O que é que eu faço? Olha a bola. É gol! É gol! Um gol para aumentar, ainda mais a vantagem. Sobrou no bate-debate, ele não pensou duas vezes. Bola para o gol. A defesa não conseguiu afastar e a bola sobrou para o atacante. O típico gol que tira qualquer treinador do sério. Quando não tira, não trabalha. Hoje ele já marcou dois. Vem mais por aí. Dois a zero e o adversário faz um. Olha a molecada boa, meu. Essa era para definir o que é o trânsito. Não teria como reverter na diferença de três gols. Batalha. Ele mandou a bola para frente. Ele fez o lançamento para frente. Agora com o Hulk. Hulk tentou a metida de bola. Não tem impedimento. Segue o jogo. Chega por baixo. Está encerrada a partida. Os atletas honcaram a camisa para conquistarem a vitória. A torcida reconhece e aplaude. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista. Mauro Betting. O Grêmio tem jogadores que correm muito rápido com a bola e soube utilizar muito bem essa característica. Muitas chances foram criadas atacando pelo meio e no final isso fez toda a diferença para a vitória. Assim chegamos ao final da partida desta tarde e com ela vamos encerrando também as nossas transmissões. Ô Mauro, muito obrigado aqui por ter nos ajudado. Até a próxima. Obrigado não por dividir mais essa transmissão, caro mestre Milton, por multiplicar essa transmissão. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto